Fala galera do Tuk Tips, no vídeo de hoje a gente vai comparar o Redmi Note 11 versus o Galaxy M52 e o Galaxy M52 em muitos fatores ele é bem melhor do que o Redmi Note 11 mas ele é aí 300 reais mais caro do que o Redmi Note 11 na Amazon Brasil você encontra o Redmi Note 11 na faixa aí de 1.200 reais aqui você vai pagar 1.500 reais, às vezes você encontra por 1.400 reais então vai variar o preço que você vai pagar em cada um deles no Galaxy M52 a gente tem uma traseira sendo espelhada talvez aí na câmera fica um pouquinho estourada por ser da cor branca conta com um conjunto de três lentes traseira e ele tem alguns risquinhos aqui como um detalhe que fica super bonito conta com a impressão de digital aqui na lateral da tela no seu botão power e a única coisa que vai estar faltando nele vai ser o áudio estéreo a gente tem áudio mono que sai som apenas aqui embaixo e a gente já vai ter o áudio estéreo aqui no Redmi Note 11 e a gente conta aqui com uma traseira sendo fosca é um conjunto de quatro lentes traseiras é um smartphone muito bonito e ele sendo fosco facilita porque não aparece tanto os riscos e também não fica aquelas marcas de dedo também conta com a impressão de digital aqui na lateral da tela no botão power aqui a gente tem entrada para fone de ouvido e também temos o áudio estéreo e a gente também tem aqui o infravermelho sobre o controle da sua televisão ou controle do seu ar condicionado eles têm infravermelho e os xiaomi também tem e a gente ainda tem um aplicativo que já está instalado aqui ele é gratuito o nome dele é Mi Remote e é através dele que a gente controla toda a nossa casa tudo que você quiser você controla através deste aplicativo nas suas telas as duas tecnologias de tela são telas parecidas o que vai diferenciar mesmo vai ser o tamanho e a taxa de atualização de tela porque no Galaxy M52 a gente tem uma tela de 6.7 polegadas e é uma tela Super AMOLED Full HD Plus e conta com uma taxa de atualização de 120 Hz então é uma tela bem fluida e a gente também aqui no Redmi Note 11 tem uma telinha sendo AMOLED só que é de 6.43 polegadas também é uma tela Full HD Plus mas conta com uma taxa de atualização de 90 Hz então a gente vai ter uma tela mais fluida aqui no M52 do que no Redmi Note 11 isso você vai sentir quando você mexer no dia a dia e também a hora que você for jogar a resposta de toque vai ser melhor no M52 e a tela AMOLED para Super AMOLED não tem diferença nenhuma duas tecnologias são bem parecidas conta com a tecnologia de economia de energia onde todos os pixels pretos são desligados então a gente tem essa economia de energia que é sensacional e a gente tem essa opção nos dois mas a melhor tela vai ser sim do M52 para ser mais fluida do que a tela do Redmi Note 11 mas na questão do processador a gente já vai ter uma boa diferença entre eles novamente que o M52 vai se sair melhor do que o Redmi Note 11 aqui no Redmi Note 11 a gente tem um processador da Snapdragon 680 e ele vem com 4 de memória RAM é um processador básico mas ele vai rodar aí vários jogos e aplicativos disponíveis aí na Play Store mas o Galaxy M52 vem com o Snapdragon 778G e ele conta com 6 de memória RAM então a gente já tem mais memória RAM no M52 e também ele tem um processador mais potente para você ter ideia mais na teoria da potência de cada processador a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark que mede a pontuação qual bater a maior pontuação é sim o melhor processador o Redmi Note 11 bate cerca de 248 mil pontos e o M52 547 mil pontos então a gente tem quase que o dobro de pontuação no M52 comparando com o Redmi Note 11 então ele é bem melhor e lembrando que quando a gente compra um smartphone é um combo de coisas que é importante e a tela do M52 já é de 120 Hz então vai ser mais fluida na hora que você estiver jogando também ah, e os dois contam com 128 GB de armazenamento interno então vai dar para você usar aí por muitos e muitos anos baixando vários jogos, áudios, vídeos com bastante tranquilidade aí que vai demorar para encher todo esse espaço agora nas suas câmeras é outra coisa bem importante no M52 3 lentes traseiras e no Redmi Note 11 4 lentes traseiras a principal do Redmi Note 11 é de 50 megapixels e do M52 é de 64 megapixels uma grande angular mais macro no M52 de 13 e uma grande angular de 8 no Redmi Note 11 e uma modo retrato de 5 no M52 e uma lente modo retrato de 2 no Redmi Note 11 e uma lente macro também de 2 no Redmi Note 11 e a câmera de selfie do M52 é de 32 megapixels e do Redmi Note 11 é de 13 megapixels e aí, qual o smartphone que você achou que tirou as melhores fotos? o Xiaomi ou o Samsung? deixa aí nos comentários para mim ficar sabendo e em bateria a gente tem a mesma miliamperagem nos dois os dois com 5 mil miliamper hora que é uma bateria simplesmente gigantesca que com certeza vai durar o dia inteiro se você tiver um uso maneirado até mais que um dia essa bateria pode durar lembrando que os dois, o meu Redmi Note 11 também contam com o NFC para você cadastrar seu cartão virtual e pagar aproximando falando sobre custo-benefício a única coisa que o M52 vai vir faltando vai ser o conjunto de áudio estéreo porque tirando isso ele vai ser bem melhor em todos os fatores do Redmi Note 11 começando na tela que em tela a gente vai ter uma tela mais fluida aqui no M52 no processador ele é quase dobro de potência do Redmi Note 11 e eu ainda acho que ele tem câmeras melhores do que o Redmi Note 11 deixem nos comentários qual que na sua opinião é o melhor e também não esquece que o link está na descrição para você garantir o seu eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo